Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Miyaka e vocês estão no Insônia Nerd. Gente, fazia um tempão que eu não gravava vídeo, né? Me desculpem mesmo, eu prometi alguns vídeos semanais aí, de algumas coisas atrasadinhas, tem os brindes de raia, tem a notícia dos novos brindes do McDonald's, tem várias outras coisinhas que eu quero mostrar pra vocês, mas eu tava realmente desanimada pra gravar, eu não encontrava um horário legal assim que eu tivesse de cabeça vazia pra gravar, pra fazer uma coisa bem legal pra vocês, realmente foram dias muito corridos e eu fiquei sem tempo pra gravar e sem paciência também, né? Porque a gente precisa ter paciência pra se produzir. Se produzir não, porque eu nem me produzo, né gente? Eu não gosto de maquiagem, eu não gosto de nada, então eu nem uso nada assim pra gravar. Mas vocês entendem, eu tenho que criar toda a parapernária pra gravar, enquanto o meu cenário mesmo não está pronto, nada está pronto pra eu gravar, então eu tenho que estar gravando aqui nesta área. E nem sempre ela tá bem arrumadinha pra gravar pra vocês. E eu preciso dizer, gente, vai ter muito vídeo de moranguinhos, sim! Chegou a remessa 6 hoje, tô gravando agora quarta, dia 19, e esse vídeo vai vai lá sexta-feira. E aí vai estar a resenha dessa caixa aqui, mas já chegou a outra caixa, né? Chegou a caixa da remessa 6 com 3 moranguinhos, e aí agora vai ficar mais recheado pra mostrar pra vocês. Mas essa aqui só daqui a duas semanas, pra mostrar pra vocês, pra dar um intervalozinho. Essa aqui atrasou muito a chegada, foi bem difícil mesmo esperar aí vocês cobrando cadê moranguinhos, cadê moranguinhos? E tipo assim, gente, eu dependo muito dos correios entregarem aqui em casa. E como eu moro no Maranhão, as coisas demoram a chegar. E aí, agora que chegou, agora que a gente tá gravando, né? Mas tá aqui, gente, eu não esqueci de fazer vídeo de moranguinhos, de jeito nenhum, porque vocês estão amando e eu também tô amando abrir essas moranguinhos e mostrar pra vocês. Então vamos aqui mostrar as novas moranguinhos. Gente, a caixa chega assim mesmo, sem nenhuma proteção. Eu já abri a caixa pra vocês no início do vídeo, e chega sem nenhuma proteção. Então elas chegam amassadas, chegam horríveis, eu tenho que consertar as bonequinhas pra poder trazer pra vocês. E tá aqui as duas bonequinhas saindo da caixa, e aqui no fundo tem os fascículos. Vou botar a caixa aqui. E aqui tem os fascículos pra vocês darem uma olhada. Tem o fascículo da Doce de Lima, Perinha, e a Bolo de Anjo. Eu tava louca pela Bolo de Anjo. Eu me apaixonei quando eu vi ela, que ela foi uma das bonecas dos anúncios no site. Então eu me apaixonei por ela. Eu falei, meu Deus, eu preciso dessa Bolinha de Anjo. Aí agora eu vou estar mostrando com vocês com mais detalhes. Tem a Perinha, a Perinha e a Bolinha de Anjo. Não sei se vocês conseguem dar uma olhada aí, ó. A Perinha e a Bolinha de Anjo. E agora a gente vai começar com a Bolinha de Anjo. Gente, ela tem um cheiro doce muito gostoso. Parece assim um pouco baunilha. E ela é muito linda. Eu vou tirar aqui. O plástico e a caixa é a mesma que vocês já conhecem. Essa é a Bolinha de Anjo. Ela tem os olhinhos azuis. Ela tá olhando pro lado. Não sei se dá pra focar no rosto dela, mas ela tá olhando pro lado. Ela tem essa faixazinha dourada na cabeça com dois lacinhos. Lembra um pouco aquelas figuras gregas, né? Cabelinho é todo branquinho. Bem de anjinho mesmo. A roupinha é um azul bem clarinho com bordadozinho aqui embaixo. A manhinha também tem detalhes bordados. Não sei se dá pra olhar. A mãozinha dela é de segurar. Não é aquela mãozinha espalmada, né? É uma mãozinha de segurar. Os sapatinhos é tipo um vinho desbotadozinho, né? Quase pastel. Um vinho tom pastel. Não sei nem se isso existe, gente. Aí a calça, meia calça dela é normal, né? Já de toda a coleção é branca com verde, então é normal. E essa aqui é a Bolinha de Anjo. Só falta vocês sentirem mesmo o cheirinho dela. Dessa coisa fofa. Mas ela é linda. É uma das minhas preferidas dessa coleção, porque simplesmente eu me apaixonei por ela desde o anúncio e foi uma felicidade enorme quando ela chegou nessa remessa agora. Já a próxima da remessa foi a perinha ou torta de lima, como eles chamam. A perinha. E a gente vai abrir agora ela. Ela, como é uma torta de lima, ela deve ter um cheiro de limão. Eu acho que é cheiro de limão. Assim, gente, ela quase não tem cheiro, mas assim, levemente cítrico. Eu acho que esses que tem o cheiro mais cítrico, tipo laranjinha que veio sem cheiro, essa perinha, eu acho que eles realmente deixam o cheiro bem fraquinho ou inexistente. Ela tem uma franjinha verde, cabelinho verde, todo verde, ó. Esse chapéuzinho aqui que tá preso, ele é bem armadinho. Eu acho que eu vou botar um algodãozinho dentro pra ficar bem cheinho, né? Vestidinha todo verde, com babados brancos e uma fita de cetim também no tom verde. Assim, gente, é um verde que lembra quase amarelo no vídeo? É, mas aqui, pessoalmente, ele é um verde. As meinhas já clássicas, né? Não preciso nem dizer. E o sapatinho branco. Eu tô querendo muito trocar esse sapatinho branco pelo sapatinho vinho da bolinho de anjo? Tô, mas eu não quero descaracterizar a boneca. Mas é porque eu tô com vontade. Eu tô morrendo de vontade de trocar e deixar elas mais combinandinho, né? Minha bolinho de anjo mais combinandinho. Mas é isso. Então, o detalhe é essa. Ela quase não tem cheiro forte. Então, ela quase não tem um cheiro. Características. Eu acho que daqui pra frente eu vou ter que começar a comprar essências pra colocar dentro delas. Tem gente que bota dentro da cabecinha, como eu já falei em outros vídeos. Mas eu ainda não sei. Deixa o que o tempo vai dizer. Então, é isso, gente. Essas foram as duas bonequinhas da quinta remessa de moranguinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem rapidinho, mas foi mais pra mostrar. A partir do próximo vídeo vai ser vídeos mais lentos, digamos assim, porque vão vir com três bonecas em vez de duas. Essa foi a última remessa com duas bonecas. Próximas remessas, elas vão vir com três bonecas. Eu gostei muito da minha bolinha de anjo. Ela é muito linda. Mais linda do que eu imaginei pessoalmente. A perinha também é bonitinha, mas veio sem cheiro. E eu vejo vocês no próximo vídeo desta caixa aqui. Até mais. Beijinhos. Sayonara. Tchau, tchau.